E na balada hoje tem forró boys E a galera quer curtir com nós Abre o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem forró boys E a galera quer curtir com nós Abre o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão A cidade grande da periferia Essa batida bate, bate, contagia Rola na favela, rola na quebrada E dos águas trigo essa batida é aceitada Se você quer curtir, o bolo do bom Rola em nós e aprecia o nosso dom Se você quer curtir, o bolo do bom Rola em nós e aprecia o nosso dom E na balada hoje tem forró boys E a galera quer curtir com nós Abre o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem forró boys E a galera quer curtir com nós Abre o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão Abre o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão A balada hoje tem forró boys E a galera quer curtir com nós E a galera quer curtir com nós Abre o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão A cidade grande na periferia Essa batida bate, bate, contagia Rola na favela, rola na quebrada E na balada hoje tem essa batida e aceita E você quer curtir com a mão no pão Rola em nós e aprecia o nosso dom E você quer curtir com a mão no pão Rola em nós e aprecia o nosso som A balada hoje tem forró boys E a galera quer curtir com nós Abre o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem forró boys E a galera quer curtir com nós A noção DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão Alô Elzinho A gente tá vocal Eliseu dos teclados Rosinaldo Dias Apoio do Vaqueiro É assim meu irmão, dancinho diferente É uma subom Apoio do Vaqueiro Woo Apoio do Vaqueiro